Pessoal, muito boa tarde. Aqui é o seu canal Web TV Acontece, Miguel Alves Piauí. Estamos passando aqui, nessa tarde de hoje, 9 de agosto de 2024. Aqui é a rodovia estadual PI-110. Aqui é a localidade Ezequiel, onde ontem aconteceu um protesto devido à poeira. A poeira que estava muito alta, o governo do estado já começou a derramar os produtos para já começar a colocar o asfalto, a pavimentação asfáltica. Aí é a PI-112, ou 110. É bem assim, aqui um troncamento com a PI-112, aqui na localidade de Paraíso. Aqui chegando na residência do nosso amigo Zezé Torres. Aqui nessa tarde de hoje, 9 de agosto de 2024. Aperta no botão pessoal, inscreva-se. Quem não for inscrito, aperta no botão, inscreva-se. Aí na localidade, aqui já chegando na localidade de Paraíso. Então, selecionado lá a questão da poeira, viu? Selecionado, a obra está em andamento. Valeu!